Oportunidades no mercado de trabalho e a primeira rodada desta quarta-feira são três vagas em destaque para você que está acompanhando o comunidade. A primeira vaga, contador. A segunda, vigia. A terceira, padeiro. Contador tem salário de R$ 2.500, mais benefícios, vaga para Cuiabá. E o telefone de contato, trindade, qual é? 659-9251-7480. 659-9251-7480. Vigia. Salário de R$ 1.330,84. Tem benefícios, vaga para Cuiabá. 659-9251-7480. Padeiro, R$ 1.500. Tem benefícios, vaga para Cuiabá. 659-9251-7480. Todas estas oportunidades estarão em destaque também em nossa página no Facebook. Basta acessar SBT Cuiabá e compartilhar com alguém que você conheça e que busca uma oportunidade no mercado de trabalho. Traz aqui para o telão do comunidade as três vagas em destaque. A partir de agora, a primeira vaga é para montador, soldador. Maçariqueiro, ferramenteiro. R$ 1.500 é o salário para montador, soldador. Tem benefícios e a vaga é para Cuiabá. 659-9255-2450. É o telefone de contato para você participar do processo seletivo para a vaga de montador, soldador. Maçariqueiro, salário ofertado é de R$ 2.000. Tem benefícios. Vaga para Cuiabá, 653-675-3113. 367-531-13. Ferramenteiro, R$ 1.416,79. Tem benefícios, vaga para Cuiabá. E o telefone de contato é 653-675-3113. Os três números estão à sua disposição e essas vagas também estarão em destaque daqui a pouco em nossa página na internet. Basta acessar SBT Cuiabá no Facebook e compartilhar com alguém que você conheça e que busca uma recolocação no mercado de trabalho.